Suspeita de matar uma menina de 9 anos em Aimorés, região leste do estado. Olha só. Número 514 da Rua da Caixa d'Água. Local de um crime bárbaro cometido contra uma criança de 9 anos de idade. A casa onde a menina foi morta ficou em ruínas depois que a comunidade revoltada derrubou a residência. A menina morava ao lado da casa da suspeita. Ela costumava brincar aqui na rua e, segundo testemunhas, foi atraída para o interior da residência com a promessa de que ganharia um ursinho de pelúcia. A menina entrou e não saiu com vida. Segundo a PM, Emanuele Aparecida Gregório Gomes, de 9 anos, levou 30 facadas. Na casa moravam a vizinha de 32 anos e a mãe de 56. As duas foram presas suspeitas do crime. Visitamos a mãe da vítima no dia seguinte ao sepultamento. Ela disse que, quando sentiu falta da filha, pediu ajuda à suspeita. E lá embaixo ela mandou um áudio para mim falando assim, ô Andrés, ô Dedê, a Manuela está aqui embaixo brincando com a menina na poça de água. Eu achei estranho, foi eu, o marido, meus dois meninos atrás dela. Aí chegou lá e não tinha ninguém. Segundo o boletim de ocorrência, a suspeita disse para a polícia que cometeu um crime porque o filho dela sofria bullying da menina. A mãe da vítima nega. O filho dela queria namorar com a minha filha. Ela falava que não queria namorar com ele. Aí falava que ele era gordo. Mas isso não tem motivo dela matar uma criança, não. Olha, o meu carinho, o meu respeito para essa mãe, que dor, hein? Ela tem 12 anos esta criança e ela...